Ah, Sr. Exterminador, ainda bem que conseguiu vir, porque eu estou aflita. Eu sou muito boa dona de casa. Eu tenho sempre as janelas escancaradas, tudo a arejar. Eu aspiro a casa todos os dias, portanto, eu tenho para mim que isto só pode ser uma praga, Sr. Exterminador. Estou aflita, veja. Epa, isto você tem aqui um problema, olha que... Está aqui um problema. Há muito tempo que eu não vi uma coisa destas. Sabe o que é isto? O que é isto? Arte performativa. Arte o quê? Arte performativa. Você tem aqui arte performativa na sala. Ah é? É. Mas olha, ter por ter, que fosse assim uma coisa mais tipo revista à portuguesa, que a pessoa sempre se divertia. Agora isto é uma canseira. Pois, e vou-lhe já dizer uma coisa isto, não é? Posso posar aqui? Faz calor. Isto não é fácil o que está aqui, não é? Porque o artista, o performer, é muito resistente, não é? É. Mas o especial é pior. Pois. Podia ter evoluído para uma instalação conceptual, então aí... Nem 10 como eu, estávamos quando... Já para não falar nisto, que é isto o dia todo, não param. O que é que eu faço? Pois. Se o senhor não me desparasita à sala, eu vou começar a cobrar bilhetes. Sim. Nenhum. Nunca. Nada. Zero. Cobrar bilhetes. Isto faz bem, bem apoiá-los. E mais do que os apoios que eles têm já do Governo, eles começam a ganhar alguma força, então nunca mais. É assim, eu posso atar disto. Eu posso atar disto. Preciso é de outras ferramentas. Sente, sente, se faz favor. Para tirar aqui umas coisas da mala. Precisa de ajuda? Não, não preciso. Não, não, não. Só preciso de me sentar e de me concentrar. Antes. Ora, ora, vamos lá. Podia-lhe agora que não falasse. Água. Água. Aqui. Poah. 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 Corte, caos, mas também vida. Péssimo. É o que eu acho. Péssimo, péssimo. Para já este binómio água-vida, ensombrado pela ação humana, que depois dá no caos e na morte e na destruição, é um tema gasto. É, eu também acho. Em segundo lugar, senti falta de um movimento que, de certa forma, evoca o texto, não é? Que lhe dê uma espécie de tonalidade sépia, portanto... É assim, é uma bonita cor. Quanto a mim, também me parece que eles podiam estar um bocadinho mais descascados, ou um bocadão mesmo. É assim, pode falar um profissional? É que se quisermos um habilidoso, fica aqui a senhora a falar. Se não, depois sinto aqui falta de questões. Quem são estas pessoas, ah? O que fazem para mitigar o vazio das suas existências? Eu olho para eles, o que é que eu vejo? Vejo dois atores de novela a dançar em balé pela primeira vez. Tudo isto é péssimo. É, sim. Tudo isto é péssimo. Eu sou fraquinho de chão. Olha, olha. Como está? Graças a Deus, graças a Deus. Sabe que houve uma ocasião que os fumiguei. Agarrei no fumigador e fumiguei. O que é que eles fazem? Incorporam a tosse para fazer aquelas coisas. Aquelas coisas. E não saiam daqui. Pois, mas é normal, sabe? É da época do ano. Eles, nesta época, parece que florestam. Parece que brotam. Porquê? Porque é a época dos subsídios. Ai! Eles vão por aí assim, não é? Se por outro lado, a gente fizer uma boa crítica, então eles secam pela raiz. Amorfónio. O termo técnico, se calhar, é mesmo amorfónio. Diga, diga. Já que aqui está, não se importava de vir ao meu quarto. Sim. É que eu, olha, estou toda a picar. E tenho a sensação... Tenho a sensação. Tenho dois gestores de conta no meu colchão. Ah, no colchão. No colchão. Se calhar pôs dar dinheiro, não é? Pois. Pois, às vezes é trai logo. Eles até parece que cheiram. Eles cheiram... A colchão com o dinheiro provável. Uh! É, é. Bom, eu posso lá e tratar disso, mas eu preciso, neste caso, outra ferramenta, não é? Ah, sim, pois claro. É uma ferramenta que é... É cada profissão, cada ferramenta, pois claro. Pois, cada praga, cada ferramenta. E então eu vou com isto. Está a perceber? Se não resultar... Eu ligo para um piquete cá agora na Polícia Judiciária que é precisamente para bancários, banqueiros... Ah, já está bem. Tudo tem a ver com bancos. Sim, senhor. Então... Com certeza. Com certeza. Portugueses, se quiser voltar a ver este vídeo... Bate-me a banho! Não, Araujo. Carrega aqui. Se quiser subscrever este canal. Bate-me a banho! Não, Araujo. Carrega aqui.